És capaz de fazer o favor de não sujar? Cala-te! Ai! Tu não dás ordens ao príncipe! Uma parede? Bem-vindos ao mundo da magia, amigos! Como já percebi, tu deves ser um discípulo da Ludina! Vamos fazer um teste! Eu estou à tua espera! Sai dessa caixa e enfrenta-te como um homem! Isto é apenas uma pequena amostra do que eu tenho preparado para vocês! Maldita bruxa! Já vais ver! Sai daí! Sai! Sai! Ela é muito rápido a fugir! Ai, por sorte a mãe não está em casa! O que é que estás a falar? A mãe do Nobita! É a pessoa mais domível desta casa! Seja quem for, não permitirá que ninguém se atravesse no meu caminho! Eu estou à tua espera! Sai dessa caixa e enfrenta-te como um homem! Seja quem for, não permitirá que ninguém se atravesse no meu caminho! É ela! Eu estou a quem for, não me fico!